Então pessoal, existem duas estratégias muito relevantes que elas estão trabalhando, elas são ativas dentro da FP Marketers. FP Marketers é uma das grandes corretoras que opera na Austrália, uma corretora australiana. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, olha que legal, tem os resultados do Copy Trade. O que é o Copy Trade? É uma opção que você pode copiar outros traders ou copiar outros robôs de investimento através de um sistema muito simples. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, esse daqui é o Copy Trade que está operando. Isso daqui é uma abertura de uma cópia que eu tenho, então eu posso acessar e ver como que o sistema está operando. Nesse momento aqui, ele está operando o S&P 500. S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então eu posso operar copiando estratégias de outros traders, de outros investidores ou até de robôs de investimento de outras pessoas e ter um resultado semelhante. Ou seja, se o cara tem uma conta de 10 mil dólares, eu posso colocar mil dólares e ter um resultado semelhante. Ou seja, quando a conta fazia um resultado, vamos dizer assim, de 100 dólares no mês, se ele ganha 10% ao mês, que é um resultado muito acima da média, né? Mas vamos dizer que ele faça 10% ao mês, então com 10 mil dólares ele vai fazer mil dólares. Vamos citar assim. Com a conta menor, digamos que a minha conta seja de mil dólares, eu vou fazer 10 dólares, entendeu? Então o resultado é proporcional com a conta do investidor que está fornecendo a estratégia de investimento. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Tem resultados muito surpreendentes. Eu vou deixar um link na descrição aqui sobre as estratégias da FP Marketers que eu acho relevante, que fazem sentido e que tem um histórico de resultados muito consistente, muito interessante. Então eu vou deixar um link na descrição aqui. Essa estratégia aqui que é a estratégia Supercross MX e tem estratégia também a Tenedã, que é uma estratégia bem bacana que está tendo um resultado com histórico de, se eu não me engano, são mais de dois anos. Então estratégias que tem um ou dois anos de tracking, de resultado, de record, de resultado disponível em uma corretora. E aqui a gente está falando de uma corretora séria, pessoal, uma corretora australiana e tal. Então eu acho assim, vale muito a pena você estudar com a uptrade, você estudar essas opções que estão inovando no mercado. As opções muito relevantes, muito interessantes, que trazem aí uma nova vertente de investimento, vamos dizer assim. Beleza? Ok? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.